Foi Rújo Morreu Tiroteio aqui no travessão Dois baleados E eu acho que tem um morto no carro Aí ó, saragaço aqui no travessão Lá na frente lá tá o carro lá baleado lá Agora mais de 30 tiros nos caras Peneiraram Bolsonaro Bolsonaro E aí E aí E aí